quem está feliz seja muito bem-vindo a mais um joguinho divertido uma história divertida e hoje sabe com quem com ela mesmo peppa pig hoje vai ser muito legal hoje nós vamos fazer muitas coisas divertidas com a peppa pig ok mas antes de entrar no assunto do vídeo peça para mamãe o papai deixar aquele canal e se inscrever no like ou a gente tá confuso falou tudo errado bom vocês já sabem né muito obrigado viu vamos ao nosso joguinho história divertida com a nossa peppa pig primeira coisa que nós vamos fazer nós vamos no mercado com a peppa pig hoje e vamos levar ela para comprar frutinhas tem que aprende a contar com o titio tá bom uma maçã vamos lá duas bananas uma e duas duas bananas uma e duas três peras uma duas e três peras isso mesmo agora a gente tem que pagar né vamos levar um caixa uma maçã duas bananas ao número dois no caixa viu e três peras uma duas e três peras isso mesmo tem criança aí é legal vamos guardar na sacola uma maçã duas bananas isso mesmo e três peras uma duas três isso quem é a porquinha mais simpática do brasil peppa pig agora sabe o que nós vamos fazer vamos ajudar a peppa pig lavar a roupa vamos contar quantas coisas que nós vamos fazer vamos ajudar a peppa pig lavar a roupa vamos contar duas peças uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze foi doze roupas vamos contar de novo não sei se está certo não hein uma uma duas três quatro cinco cinco seis sete oito nove dez onze doze roupas doze peças isso mesmo vamos bater agora nós vamos recolher as roupas vermelho no vermelho amarelo no amarelo e azul no azul em eba tudo que for quadrado vai para um lado tudo que for bolinha vai para outro tudo que for estrela vai para outro vamos separar bem direitinho vamos separar bem direitinho retângulo com retângulo bolinha com bolinha estrela com estrela quadrado com quadrado por enquanto tem poucos quadrados daqui a pouco vai sair bastante tem criança aí olha só um quadrado círculo a bolinha é o círculo o quadrado esse aí é o triângulo roxinho roxinho é o triângulo quadrado com quadrado com quadrado só tem um círculo só uma bolinha um círculo quadrado com quadrado com quadrado um círculo no quadrado e aí e aí e aí e aí e aí Olha lá, retângulo, círculo, triângulo, quadrado, estrela e um dinossauro. Quem tá gostando do jogo da Peppa, levanta a mão! E quem tá gostando do jogo da Peppa, dá um grito! Já, já nós vamos aspirar todos os brinquedinhos pra dentro, nada de bagunça, nem o quadrado, nem o retângulo, nem o triângulo, nem a estrela, nem o círculo, nada vai ficar de fora. Olha lá, ligou o aspirador e tá sugando tudo! Já, já nós vamos fazer uma coisa que muitas crianças não gostam de fazer, mas precisam fazer! Tá bom? Que é, não pode deixar bagunça dentro de casa, tem que guardar todos os brinquedos, brincar do joguinho da memorização. Esse é o número 3, vamos achar onde está o outro 3, memorizaram? Um 3 tá aí, o outro acertou! Esse é o 4, aonde está o outro 4? Vamos ver, vamos ver... Memorizou? Aonde está? Aê! Muito bom! Agora nós vamos guardar os brinquedos, vamos ajudar a Peppa, hein? Além de guardar, nós vamos contar quantos brinquedos tem, tá bom? Ih, espalhou tudo, ó! Agora é hora de contar, é guardar. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez brinquedos! Será que nós acertamos a conta? Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Acertamos! Número 1, número 1, 2, o 2, o 3, o 3, o 4, o 4, o 5, o 5, o 6, o 6. Nós temos o 1, laranja, o 2, azul, o 3, verde, o 4, o 4, o vermelho, o 5, o amarelo e o 6, azul, ok? O titio fica por aqui nesse joguinho fantástico da Peppa Pig. O titio gostou muito de brincar com vocês nesse joguinho. Nós vamos nos encontrar no próximo joguinho do canal Infantil Brincando. Não esqueça de pedir para o papai e para a mamãe deixar o like e também se inscrever no canal. Até o próximo joguinho, crianças! Tchau, tchau! Tem criança aí! Tchau!